Todas as persianas dão privacidade no seu ambiente? Quer saber mais? Continue nesse vídeo que eu irei responder essa pergunta e muito mais. Oi, eu sou a Dani, especialista em persianas aqui na Fácil e hoje eu vou tirar dúvidas sobre instalação e privacidade. Uma das perguntas que a gente recebe, muita procura dos clientes é privacidade em seu ambiente. E quais persianas dão essa privacidade? Semana passada eu atendi um cliente de São Paulo e esse cliente queria que o vizinho não visse dentro da casa dele porque ele mora num condomínio, então não tem muro, não tem fachada na casa. Então eu recomendei pra ele alguns modelos. O primeiro modelo foi a Rolotela Solar que hoje a gente tem ela na 5%, 3% e 1%. Qual é a diferença entre elas? A diferença é a filtragem da claridade e do calor delas. A 5% ela filtra até 95% da claridade e do calor. A 3% filtra até 97% da claridade e do calor. A 1% ela filtra até 99% da claridade e do calor. A diferença entre elas não somente a filtragem, mas a visibilidade externa. A 5% é possível ver dentro da casa, principalmente no período noturno. A 3% você consegue ver somente o vulto. E a 1% você não consegue ver nada, mesmo no período noturno. Além da Rolot, a gente tem a opção da Romana na tela solar e a Double Vision Plus. A Double Vision Plus ela também, ela bloqueia, né? Ela filtra a claridade e diminui a visibilidade externa. Se ainda ficou alguma dúvida pra saber qual persiana vai ficar perfeita no seu ambiente, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário e ative o sininho. Então pessoal, a próxima pergunta é É possível fazer a instalação de todas as persianas dentro do vão? É possível sim. Porém, nós aqui da Fácil Persiana não recomendamos a Romana pra ser instalada dentro do vão. Pois quando a janela estiver aberta, a persiana pode balançar ou até mesmo cair. Além da persiana romana, a gente tem a persiana vertical que precisa de uma tensão maior. Ela precisa ter um vão de 10 cm de profundidade pra que quando ela se movimentar, ela conseguir abrir e fechar todas as lâminas dela. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coberti Legenda Adriana Zanotto